A Jacimara tem dois filhos na escola do setor Orlando de Moraes. Ela veio até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia para prestar queixa. As crianças dela estavam presentes no episódio envolvendo uma equipe da Guarda Municipal na escola, na última terça-feira. O momento todo minha filha fala que a diretora estava com os guardas e os guardas estavam atrás dela. Então até o momento a gente não sabe e ela está muito confusa. As crianças não querem mais ir à escola. E se alguém tem algum problema respiratório, uma alergia, o que é que tinha descadeado isso aí? Isso é covardia. E a gente não pode deixar impune não. Uma funcionária da escola que estava presente durante todo o episódio dá detalhes do que aconteceu naquele dia. Em momento nenhum houve briga dentro da escola naquela hora. Os meninos estavam apenas... O que a gente ficou sabendo depois é que houve um beijo entre um casal e os meninos gritaram porque viram os meninos beijando. A partir desse momento a gente organizou os meninos em fila, a coordenação organizou os meninos em fila no pátio e começou a conversar com eles. Enquanto nós estávamos falando, a guarda civil metropolitana estava andando entre os alunos, nas filas, separando, pedindo silêncio. Era isso que a gente estava visualizando de cima do palco. No entanto, o que os meninos nos relataram depois é que eles estavam andando no meio e com esse spray de pimenta embaixo e disparando spray de pimenta embaixo nos meninos. A versão dela está mais próxima da falada pelas crianças e ainda traz mais detalhes chocantes. Ele teve uma fala muito feliz e essa fala infeliz, tudo que os meninos que vocês escutaram dos meninos são verdades. Ele falou que ele tem quatro homicídios e poderia completar o quinto. Ele falou que direitos humanos estavam dentro do carro dele. Ele falou que direitos humanos para ele fora do portão da escola eram sete paums abaixo da terra. Eles nunca pensaram que uma ronda de rotina, que aliás é muito bem aceita pela comunidade escolar, acabasse virando algo assim. Nós não podemos generalizar, mas esses dois funcionários não têm preparo nenhum para estar visitando mais nenhuma escola. A delegada responsável pela investigação já ouviu alguns alunos, pais e a direção da escola. A DPCA quer que os pais tragam as crianças que presenciaram o fato até a delegacia para que as medidas necessárias sejam tomadas. Tem outros alunos que estamos buscando qualificar que relatam ter ficado inclusive com lesões decorrentes de agressões físicas. A GCM ainda vai ser ouvida. Estamos concluindo a oitiva dos colaboradores da escola e em seguida nós já vamos ouvir os guardas municipais. Os responsáveis podem ser indiciados por alguns crimes. A gente ainda está analisando todo o conteúdo fático, se realmente houve a lesão corporal, se houve essas agressões físicas. Já foi nos relatado também que pode ter ocorrido injúria racial, que também estamos procurando essas vítimas que sofreram injúrias raciais, para poder analisar e concluir o procedimento com o devido indiciamento. A Defensoria Pública entrou com um procedimento e quer ouvir as partes envolvidas no episódio. Para o defensor, a ação da equipe da GCM foi errada. A utilização de espreite de pimenta é absolutamente, na nossa ótica, vedada pelo Estado da Criança e Adolescente, na medida em que sequer crianças estariam sujeitas a uma responsabilização no sistema previsto pelo Estado da Criança e Adolescente, ainda que autores de atos infracionais. Se o mesmo tipo de medida tiver sido tomada em outras escolas, a Defensoria também vai apurar. As outras escolas que eventualmente tenham passado por tal situação, a Defensoria Pública se coloca à disposição, prospectando, inclusive, ainda nesse mês de maio, uma roda de conversa, uma interrupção no local, em conjunto com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, outros agentes, de forma a encontrar soluções para que não se utilize, de forma alguma, posturas vexatórias constrangedoras. Os pais querem que os responsáveis sejam punidos. Eu levei meus filhos à escola para eles estudarem, e é dever da escola proteger. E agora aconteceu isso?